O Planeta SPM está de volta com Odilon Moraes, ilustrador e ganhador do prêmio Jabuti em 1993 e 2009. Nesse bloco, vamos ver como tratar de temáticas adultas com as crianças. Odilon, nos seus trabalhos você fala sobre algum desses temas delicados para o público infantil. Você realiza a pesquisa ou se baseia em experiências reais para desenvolver essas questões para as crianças? Não, nunca fiz pesquisa. Engraçado, as coisas brotam. O que eu acho que é assim, eu acho que muita gente fala temas difíceis, como se fosse uma coisa fora do mundo. Temas difíceis estão entre a gente aqui, os temas difíceis. Então, eu acho que tem uma escritora já falecida que falava uma coisa interessante, que ele falava que literatura tem que fazer rir ou chorar. E eu acho que, eu concordo com isso, que tem uma coisa assim, é importante você ter um humor. O humor o que é? O humor é você ver as coisas pelo lado de fora. A pessoa mal-humorada não consegue se deslocar e ver a situação do lado de fora. Inclusive com ela mesmo, quando a pessoa ri dela, é porque ela, como se ela tivesse ido pelo lado de fora e visto o que ela fez. Por isso que ela ri. Então, é importante você ter esse espaço de você. Então, muita gente acha que o humor é... Agora, a tristeza também põe você num lugar. Não é nesse lugar do humor. Talvez seja o oposto. Põe você para dentro. Então, se um estimula o humor, o outro estimula você ir para fora da situação para poder analisar. O humor faz isso. Rir dela, principalmente. Realmente, a tristeza é o contrário. Ela faz você entrar e ter compaixão. Porque se você, na vida real, você não vai ficar triste e chorar porque tem um elefante que tem a orelha grande e tem, como a história do Dumbo. Agora, você quando lê aquilo, você se emociona e chora. Você tem, você se aproxima. Isso que é compaixão, né? Sentir com. Você sente a dor do outro. Então, tem, tem, são, eu acho que eles não são, assim, os temas difíceis não estão fora. Eles estão dentro também. E eles fazem parte desse universo, né? Onde você tem as alegrias, mas você tem as tristezas. A alegria sem a tristeza não é alegria. Então, você tem, eu acho importante que o mundo da criança também, assim como o mundo do adulto, né? Que ele seja inteiro, que ele não seja só um pedaço, né? As pessoas acham que criança tem que só ter um pedaço da vida, né? Eu acho que não. Tem tudo, então tudo tem que caber na literatura infantil. Tá. Nossa equipe produziu uma reportagem sobre esses assuntos difíceis com as crianças, como separação, adoção e até a perda de um ente querido. Vamos conferir. Perder alguém não é fácil. Um divórcio, um falecimento, são situações difíceis de serem abordadas, principalmente com as crianças. Mas a forma com que é se tratado o assunto é de extrema importância e pode influenciar no desenvolvimento dos pequenos e até causar traumas para a vida inteira. Clara Inês Boucher perdeu seu pai com apenas 10 anos. Clara contou como foi que ficou sabendo da notícia da situação de seu pai e, posteriormente, sobre o seu falecimento. Quando eu descobri que ele tinha câncer, ainda achei que pudesse estar tudo bem, mas daí minha mãe e meu irmão me explicaram que não, que era sério, que ele ia morrer e aí, a partir desse momento, eu entendi o que estava acontecendo. O modo com que o assunto é abordado e introduzido na vida das crianças tem de ser cauteloso. A psicologia explica que é preciso compreender o momento da criança para tratar de perdas, seja de um divórcio ou de uma morte. Então, é difícil dizer, olha, você dá a informação de um certo jeito ou de uma certa quantidade. O importante, na verdade, é que você possa falar com a criança e observar e entender à medida que ela pode entender e aguentar esse assunto. A utilização de materiais culturais, como histórias, animações ou músicas, também podem ajudar na abordagem e na compreensão. O material cultural pode ajudar não só em temas difíceis, mas como questões mais cotidianas, como conflitos ou criança... Mãe que não consegue dar muita atenção para a criança. Existem uma série de materiais bem interessantes. Você escreveu com a sua esposa, Carolina Moreira, o livro Lá e Aqui, que fala sobre separação e sobre o olhar de um filho de um casal. Você pode nos contar sobre esse processo de criação desse livro? Então, de novo, quando você perguntou no outro bloco, você perguntou sobre a pesquisa, a inspiração, não sei o que. Esse é um livro também que nasceu naturalmente. Ninguém pensou, nem eu, nem ela pensou, vamos escrever um livro sobre separação. A gente viveu uma briga, como todo casal vive. E toda vez que tem uma briga de casal, a separação fica como possibilidade aberta. E esse livro nasceu exatamente assim, numa briga da gente, onde ela, que é escritora, escreveu um texto que nem era para um livro, um texto para mim. Escreveu o texto, eu li o texto e fiquei... A nossa conversa sobre a separação começou aí. E daí a gente foi, e chegou um dia que foi engraçado, foi muito curioso, porque o texto era lindo, né? Ao mesmo tempo, chorei o dia inteiro. Só que daí, a hora que se acalma um pouco e olha... Eu lembro que a gente foi conversar e olhei e falei assim, falei para ela brincando, né? Brincando não, sério. Falei, olha, tem duas opções. Ou a gente separa ou a gente faz um livro. E ela falou, vamos fazer um livro. Então foi assim que nasceu. Quer dizer, não teve uma coisa projetada, vamos escrever para crianças. É isso, como os outros que eu falei para você, né? Todos nascem em algum momento, não sei como, alguma coisa torna uma obsessão em torno de uma ideia. E daí a hora tudo conflui para aquilo. Tá. Você acredita nessa divisão de assunto de adulto e assunto de criança? Eu acredito na divisão da forma. Como você fala com um, como você fala com o outro. Mas eu não acredito que existam assuntos proibidos. Aliás, eu acho que essa é uma coisa da nossa geração, acho, né? Até eu brinco, às vezes, com os amigos, que eu falo que a gente viveu, eu, na minha geração, quando era moleque, vivi muito essa coisa, uma coisa da limpeza. E até eu falo assim, meus pais são culpados pelas minhas alergias. Porque eles me protegeram tanto da sujeira, que eu virei um adulto sem proteção. Então, eu sou alérgico por conta da extrema proteção. E eu brinco que daqui a pouco a gente vai ter isso também, com a coisa da criança, da proteção da criança de assuntos que acha que a criança não pode escutar. Eu acho que você protege a criança, né? Eu acho que daqui a pouco você vai ter crianças que vão sentir, assim como eu, culpo meus pais pela minha alergia, que talvez vá culpar algumas inseguranças dela, né? Aos pais por não terem exposto ela a essas coisas que fazem parte da vida. A morte é uma separação. Agora, tudo bem, eu acho que tem uma forma de fazer. É diferente. Você não fala pra criança, chega pra criança e fala uma situação dessa da mesma maneira que você fala pra um adulto. Mas isso é qualquer coisa, né? Isso não é só livro. Tá. Como a gente tá quase encerrando, eu gostaria de te perguntar quais são os projetos que você tá trabalhando agora, os seus planos pro futuro, o que você tem traçado? Eu tenho um livro que, curiosamente, a gente tá falando desse tema, mas curiosamente tá na gráfica agora rodando, e chama Olavo. E só vou dizer, a primeira frase do livro é assim, Olavo era um menino triste. Começa assim o livro. Então, é exatamente uma história sobre um menino que era triste. Assim como outros são alegres, ele era triste. E daí? A vida dele é assim. Então, assim, sem fazer uma coisa, né, que ele tem que ser curado dessa tristeza. Era um modo de estar no mundo, né? E eu conto a história de um menino que tem esse modo de estar no mundo, a partir da tristeza. É isso. Ô, Dilon, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. É um prazer. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. E aí E aí